Vem com o Moicano, vem com o Moicano Meu parceiro Carlos da Juremas do Vieiras Baredão, Raimundo Mesquina no Rio de Janeiro De ela me ligou, o esquema tá formado Cês tô com os bandidos, a cara do inquadro Só tem patente alta, patrão e fogueteiro Escolhe o bandido que tu quer sentar primeiro É divulgações Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unidunitê, Unidunitê, Unidunitê Eu vou te escolher, não foi você Botanho a céu, rei do speed drive Bambam, atualizações, é o nome dele Vai, Renê Ceneiro, Maracanã 1 Gino da CD Jacaré, gravações Jacaré, meu filho, atualiza, meu filho Vem com o Moicano, vem com o Moicano Vem com o Moicano, vem com o Moicano Hoje ela me ligou, o esquema tá formado Cês tô com os bandidos, a cara do inquadro Só tem patente alta, patrão e fogueteiro Escolhe o bandido que tu quer sentar primeiro De bandido gostoso, essa troca tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unidunitê, Unidunitê Hoje o bandido escolhido vai ser E me bota, bota, me fode, fode gostoso E ninguém me bota, bota, me fode, fode gostoso Vem com o Moicano, vem com o Moicano, vem com o Moicano Essa troca tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unidunitê, Unidunitê Meu parceiro Carlos, a galera de Julema dos Guilherme, é o cara, é show E me bota, bota, me fode, fode, fode gostoso E ninguém me bota, 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 bota Olha quem tá aí, meu amigo, preachão Motos de Nova Russa, Ceará Meu prefeito Zé Diva